Bem vindo mais uma vez ao canal da Atom Studios, hoje vamos descobrir como o chiclete é fabricado. Há aí uma curiosidade, o chiclete já era consumido desde a Grécia Antiga, onde extraiu o chiclete, que é um tipo de goma de uma determinada árvore. Deve ser um dos doces mais antigos do mundo. Fique comigo até o final e vamos descobrir juntos! A primeira goma de mascar com sabor surgiu em 1860, quando o farmacêutico John Cogan misturou o açúcar em pó com um extrato de árvore. Depois ele decidiu cortar o produto natural em tiras e aromatizá-lo. A partir daí, os chicletes se tornaram um sucesso mundial. Para conhecermos melhor como os chicletes são fabricados, vamos visitar uma fábrica que fica nos Estados Unidos. Tudo começa com a goma. Antigamente, elas eram feitas de resinas retiradas de árvores. Hoje em dia, é sintética, feita à base de plástico e borracha. A goma é colocada no misturador. Então, uma solução para definir a cor e o aroma é adicionada. Enquanto os ingredientes estão sendo misturados, o adoçante líquido é despejado no tambor. Por ser líquido, ele ajuda a manter a goma mole. A seguir, é adicionado o aspartame em pó. Todos os ingredientes são misturados por cerca de 20 minutos. A fricção gera um certo aquecimento, o que faz com que todos os componentes se grudem. Com a mistura finalizada, a massa é enviada para a pré-extrusora. A máquina pressiona toda a massa e transforma em duas fitas finas, que são transportadas pelas extrusoras. Ah, e não esqueça de deixar seu like e também de se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a trazer mais vídeos com conteúdos relevantes e a dar continuidade a este trabalho. Na continuação da extrusão, o chiclete continua sendo pressionado, chegando na sua largura desejada. É depois desta etapa que ele é cortado no comprimento correto. No processo da extrusão, os chicletes ficam aquecidos e para serem embalados, elas devem ser resfriadas nesta câmara. Os chicletes ficam por cerca de 15 minutos e a temperatura varia entre 3 a 7 graus Celsius. Já na sua saída, o filme da embalagem é colocada ao mesmo tempo em que os chicletes são cortados no seu comprimento. Este processo é muito rápido e não é possível de se ver a olho nu. Para entendermos, vamos ver o processo em câmera lenta. A quantidade é medida por peso através de uma balança automatizada. E finalmente os baldes são selados prontinhos para irem para as lojas e supermercados. Gostou deste conteúdo? Então aproveita para indicar para seus amigos. Queremos ouvir a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Obrigado mais uma vez por assistir ao nosso vídeo. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. em nosso canal.